Música Quando eu viajo, eu sinto que eu tenho tudo o que eu preciso, principalmente quando eu venho ao interior do estado do Rio. Aí eu fico pensando, será que eu vou viajar para sempre? Sinceramente, eu não sei. Conhecer locais que não são tão conhecidos da grande mídia, causam em mim algo inexplicável, que é uma sensação boa de conhecer o desconhecido, de poder me surpreender. Pode ter certeza que eu estou me surpreendendo. Eu sou o Will Braga, e vou estar mostrando hoje aqui para vocês esse cantinho escondido do Rio, chamado Ipiabas, em Barra do Piraí. Ipiabas é um distrito de Barra do Piraí, que quem vem da capital passa por ele quando vai à conservatória. Conservatória, aliás, que já fomos. E o cardzinho está aqui no canto da tela. Ipiabas tem em torno de 4 mil habitantes, e tem locais lindos e escondidos. Começando por essa igrejinha linda, que fica praticamente na beira da RJ 137. E a primeira paradinha aqui, no meio do nada, no meio da estrada, pouco conhecido, a Capelinha de Santo Edviges. Independentemente da sua religião, vale a pena dar uma parada aqui, porque olha como ela é linda. O segundo ponto que nós fomos, vamos dizer assim, o recém-inaugurado Mirante da Serra, que fica antes da entrada de Ipiabas e que foi inaugurado oficialmente em agosto de 2021. Ou seja, está super novinho. O Mirante também fica à beira da RJ 137. É só descer do ônibus ou estacionar ali em frente e aproveitar esse Mirante lindo. Esse Mirante é relativamente novo. É bom porque ele tem acesso para PCD, bem novinho. Aqui, antigamente, deixa eu baixar aqui, tinham aqueles locais para você meter o olho, tipo aquelas lunetas, né? Só que sumiu daqui. E essa é a vista. Olha que lindo. O legal daqui é que está tudo muito novinho. Sabe, eu dei sorte também, porque hoje numa sexta-feira está vazio. Mas claro, final de semana, feriado, enche mais. Mas é de um bom gosto, bem legal, sabe? E aqui hoje comigo, minha digníssima Mariana. Diz aí, Mari, o que você está achando da Q, desse Mirante específico? Espetacular. O investimento no patrimônio público aqui rendeu muito, assim, um grande fruto, que é esse Mirante. e é muito bacana, vale muito a pena a visitação. Vale mesmo, hein? Uma dica para que eu dou para quem vem aqui, por exemplo, agora, não sei se vai dar para ver, acho que não, né? 8h32 da manhã. Então o sol vem dali. Então talvez para fazer foto agora de manhã aqui não seja tão legal. Mas a tarde, com certeza, porque aí o sol vai se pôr para lá, atrás aqui, né? Então acho que já fica mais legal as fotos, porque pega bem a iluminação para lá. Mas mesmo assim, agora já está lindo. Legal e bonito. E a menos de 50 metros do Mirante tem um pórtico de piabas. Para quem não sabe o que é um pórtico, são essas entradas das cidades, municípios e o de piabas é bem bonito. Todo moderno e colorido. E ali do lado tem tipo uma loja de lembrancinhas com artesanato e afins. E a uns 800 metros do pórtico, uns 15 minutinhos a pé, saindo da RJ-137 e entrando nessa rua de terra, é possível achar o túnel antigo. O bonde like está cheio de placa informativa, então você não vai se perder. Gente, é muito legal. Dá para ouvir o eco. É legal porque está cheio de ninho de passarinho ali. Eles criaram dentro desses buraquinhos das paredes. Porque eu acho que não dá para pegar, entendeu? O buraco, não dá para pegar os passarinhos, mas olha aqui. Assim, olha. Não vou chegar perto para não espantar eles, né? Mas aqui tem vários. E é um túnelzinho curto, está vendo? Já dá para ver o fim do túnel ali. Mas é bem interessante. Acho que rolo umas fotos bem instagramáveis aqui. Muito legal. Tadinho dos passarinhos, ficam todos alvoroçados. E mais ali na frente, a mais ou menos uns 100 metros, está a pedra do gavião, que é onde eu vou daqui a pouco. Eu não sei nem se o áudio aqui agora está saindo bom, porque aqui está com muito eco. Mas está vendo? Fica bem legal. Dá para tirar umas fotos bem bacanas. Não é? Aí, olha. Saímos do túnel. Já está na parte da natureza novamente. Infelizmente, estou vendo algumas sujeiras por aqui. E aqui atrás, o túnel. Muito legal. Ali em cima tem uma inscrição que esse túnel foi construído em 1883, porque aqui antigamente passavam os trens. Porque aqui faz parte do Vale do Café. Então, o trem escoava por aqui a produção. Então, tem vários desses pequenos túneis aqui nessa região. Entendeu? Até para quem viu o vídeo de conservatória, está o cardzinho aqui em cima. Lá tem um túnel que chora. Justamente porque lá, não sei se é por causa das infiltrações que tem, mas cai água. Cai muita água dele. Aqui também tem algumas infiltraçõezinhas. Normal para esse tipo de construção. Mas é de 1883. Muito interessante. Para quem gosta de história, aqui é um prato cheio. Eu particularmente adoro. Por isso que eu sempre faço questão de passar nesses locais assim com ruína, com muita história para contar. Muito legal. bom, e aqui pertinho do túnel, dá até para você vir a pé, tem a pedra do gavião. É um local enorme. Vou botar mais imagens aí, olha só como é que é grande. É um local enorme, é uma trilha com 98 metros de altura. Realmente, assim, é enorme, é encantador, é lindo. Dizem que é uma trilha fácil, só que hoje eu não vou fazer porque o tempo está corrido, então vai ficar para outro dia. Mas eu já mostro para você aí para ver como é que é essa parte aqui. Caso te interesse, a entrada é aqui, está vendo? Tem tipo um portãozinho e aí você passa por aqui, olha como é que é, é bem apertadinho mesmo, está vendo? Você dá essa volta e aí começa a subir. Está vendo? Como eu falei, eu não vou fazer a trilha hoje porque, não estou preparado, ainda estou subindo isso aqui de chinelo. Mas é muito bonito. Enorme. E se você está aqui até agora assistindo e está gostando desse vídeo daqui de piabas, eu gostaria de pedir encarecidamente que você dê o like no vídeo, se você não é inscrito que se inscreva no canal e que ative o sininho para não perder nenhum vídeo do Rio Para Pobres. É apenas um vídeo por semana e esse sininho não vai encher o seu saco. Aproveita e segue Rio Para Pobres na sua rede social favorita. Tem Instagram com quase 220 mil seguidores, tem Facebook, tem TikTok. Então vamos voltar ao vídeo porque não acabou não, hein? E se você tiver um tempinho também depois desse vídeo, tem a loja virtual do Rio Para Pobres. O link está aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem muita coisa legal sobre o Rio de Janeiro. E piabas é um local ainda apacato com muito verde, muita natureza e com paisagens assim, belíssimas. Eu juro que não sei como é que ainda... entre aspas. Não descobriram esse lugar. é sério, é surreal. Mais à frente está localizada a Praça de Piabas. Vamos dizer que é o centrinho de lá. A pracinha é linda e aparentemente passou por uma reforma boa, mas ainda não acabou. Tudo muito charmoso e bem acabado. exatamente ao lado da praça está a antiga estação de trem de piabas e colocaram um grande vagão antigo de trem trazendo mais charme ao lugar. Sem falar que esse vagão inteiro vai virar um bar de gelo. Sim, aqueles bares geladões para você passar aquele frio gostoso. Quando eu fui ainda estavam fazendo as reformas e adequações nele, mas se você esperar um pouquinho para ir desde a data de divulgação desse vídeo, vai valer muito a pena. eu adoro esse tipo de coisa e com certeza eu vou lá. Pouquinha frente do bar de gelo, colocaram um avião enorme numa antiga quadra. O local também ainda está em obras em fase de acabamento. O curioso caso do avião no metaverso é que eu perguntei para alguns moradores aqui o que é realmente esse avião. E ninguém sabe ao certo, cada um me contou uma história. Uns disseram que vai ser museu, outros disseram que você vai conseguir usar o que de realidade virtual lá dentro, que é um avião no metaverso. Enfim, tem que esperar inaugurar pra ver. Mas depois eu finalmente descobri. Um senhor que não quis se identificar, mas disse que era um político de Barra do Piraí, vai saber, me disse que esse avião vai ser uma simulação de voo. As pessoas vão colocar óculos de realidade virtual e vão simular uma situação de voo dentro do avião, com sons, cheiros e tudo mais. A previsão da obra fica pronta em 2023. Vamos aguardar, né? Ipiabas possui casarios super antigos e antigas fazendas de café que recebem visitantes até hoje. Alguns desses casarios estão bem conservados, outros nem tanto. Todas as casas, essas antigas, é claro, são justamente do século XIX. A região faz parte do conhecido Vale do Café. Recebeu essa denominação turística e econômica porque naquela região o café foi a principal fonte de renda à época. Um marco dessas construções antigas é a Igreja Nossa Senhora da Piedade, uma antiga igreja com 151 anos, hoje em 2022, e é um dos valiosos patrimônios históricos existentes na adiocese de Barra do Piraí. Ipiabas ainda possui fazendas da época do ciclo do café que são abertas à visitação. Também tem uma cachoeira linda chamada Cachoeira da Floresta e ainda existem vários bares cervejeiros, mas infelizmente eu não pude ir porque no dia da gravação caiu um toroque e choveu até granizo. Que merda, hein? Mas esses locais que faltaram ficam para uma próxima visita. Prometo que não vai demorar muito. Até porque em junho, julho, Ipiabas tem vários festivais de música. Bom, todo mundo já sabe que eu quero conhecer todos os 92 municípios aqui do Rio de Janeiro. Então, quem quiser colaborar com esse projeto, fazer uma doação, criar um projeto para mostrar a sua marca, o seu perfil, manda e-mail aqui para o rioparapobres arroba gmail.com Esse e-mail é tanto para contato quanto se você quiser fazer um pix porque você vai ser divulgado, sua empresa vai ser divulgada e esse projeto eu tenho certeza que vai ser incrível. Tipo hoje, ó, Ipiabas. Pouca gente conhecia e acabou se surpreendendo. Essa é a ideia. É mostrar o pouco conhecido além do tradicional. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau! Eita, peraí que tá vindo carro. Eita, peraí que